o galerinha eu tô trazendo para vocês aqui mais um site lançamento para poder ganhar dinheiro de uma forma muito simples e o melhor de tudo esse site já está pagando em dólar então você vai tá ganhando aí ó cinco vezes mais tá então acompanha o vídeo até o final entenda como funciona o site por completo quando terminar o vídeo você vai lá e se cadastra tá e a galerinha que tem iPhone aí já pode dar graças a Deus porque vocês vão poder tá utilizando esse site para poder ganhar dinheiro também tá e pessoal não repara as malas que não porque a gente tá preparando para poder voltar né para acabar nossa viagem aqui então tá baguncinha aqui mesmo então não tem problema não beleza ó por favor já deixa o likezão nesse vídeo agora para você poder fortalecer o canal e mostrar para mim que você gosta de sites para poder ganhar dinheiro tá se você não se você é novo por aqui ainda não conhece o canal sejam bem-vindos ao melhor canal de renda extra do Brasil se inscreve clicando no botão vermelho que tá aqui embaixo tá bom e ativa o Sininho do lado direito com todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo todos os dias tem dois mais vídeos aqui nesse canal para você aprender a ganhar dinheiro beleza então vamos lá o site de hoje é esse daqui que tá aparecendo na tela de vocês e olha só já era para eu ter feito o vídeo desse site aqui pessoal há um tempo praticamente uma semana atrás porque que eu não fiz o vídeo na verdade até gravei o vídeo porém pessoal chegou numa parte aqui que eles estavam pedindo para poder verificar o e-mail e o link para poder verificar não tava chegando e aí eles trocaram tirar esse negócio aqui na tela de confirmação e agora tá funcionando bonitinho tá então vamos lá para você poder criar sua conta você pode cadastrar com Facebook ou com Gmail ou você pode clicar aqui ó registrar aqui vou pedir para eu botar uma setinha ali ó para vocês poderem ver clicou ali pessoal vocês vão vir para essa parte onde você vai preencher aqui o seu nome completo o nome de usuário tá não é o para repetir o nome você quiser repetir pode mas aí eu consigo que você coloque tipo assim seu nome 43 57 algum numeral para ficar mais fácil beleza abaixo aqui coloca o e-mail confirma e-mail e aqui você vai colocar uma senha aqui embaixo pessoal é um código de referência que é opcional se vocês quiserem colocar o do canal para entrar no site aqui já com pontuação fiquem à vontade feito isso podem voltar aqui para poder iniciar a sessão e aí você vai colocar o seu e-mail ou seu username e repete a senha aqui para você fazer o login tá e aqui pessoal já estamos dentro do site tava mostrar para vocês todo o passo a passo como é que eu vou te convidar para me seguir no meu Instagram pessoal batemos 53 mil seguidores no Instagram muito obrigado todo mundo que acompanha a gente lá tá me segue aí o link tá aqui no comentário fixado é o único Instagram oficial que eu tenho para poder me comunicar com vocês qualquer outro aí que tá usando imagem é golpe tá então toma muito cuidado se você me seguir lá e alguém te chamar com a minha foto não sou eu tá bom então segue a gente lá e acompanha os stories diários tá vamos lá então pessoal o site é esse esse daqui eu já trouxe vários sites bem semelhantes a este aqui no canal inclusive todos eles pagaram e esse ano pessoal você sabe né todo final de ano eu faço um compilado dos melhores aplicativos dos melhores sites que estão pagando e esse ano não vai ser diferente vai ter vídeos aqui no canal uma sequência de vídeos mostrando para vocês os melhores aplicativos os melhores sites que realmente pagaram no ano de 2022 para você poder começar 2023 já ganhando dinheiro com os aplicativos então se inscreve aí se você não é inscrito ainda e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo com certeza esse site aqui vai estar na nossa lista porque ele tá pagando Beleza então vamos lá aqui ele mostra a nossa pontuação atual o total ganho quantos pontos a gente acumulou né a gente já tem e quantas pessoas a gente indicou tá se você quiser traduzir a página pode que fica até mais fácil então clica ali nos três pontinhos e clica aqui em traduzir eu recomendo que você utilize pelo Google Chrome e tal navegador do Google para ficar mais fácil da gente entender aonde que a gente vai ganhar dinheiro aqui embaixo ó vamos descer aqui e aqui estão todas as formas da gente poder pontuar primeiro é o check-in diário então você clica aqui ó em check-in ele vai te mandar para esta página tá e aqui ó vamos traduzir para vocês verem o que que ele tá pedindo para a gente fazer ó complete a publicidade né conclua o anúncio a passo necessário para fazer o check-in fazemos essa etapa para poder manter a web e enviar pagamentos mais rapidamente complete o anúncio para que o botão do check-in diário seja ativado então você tem que esperar o tempo que ele pediu ali e agora você vai clicar no anúncio que tá aparecendo aí é só clicar no anúncio e voltar não precisa ficar aqui na tela não ó cliquei voltei rapidinho e ele já liberou o botão aqui tá vendo clique na imagem acima depois volte recarregue o post então eu vou atualizar a página e agora sim ele vai liberar o botão tá vendo perfeito você pode fazer o check-in diário então clica aqui embaixo o check-in today clique em proceder e pronto já ganhamos aqui nossa pontuação nossos 25 pontos do check-in posso voltar amanhã daqui 24 horas então vou voltar para a tela inicial aqui ó vamos ver já contabilizou os 25 pontos tá galera olha só eu tô usando um site aqui para poder ganhar de 50 a 100 reais por dia e eu quero apresentar ele para vocês porque é muito simples de faturar dá só uma olhada aqui olha só esse é o site você pode ver aqui que eu tenho 1659 reais eu já posso sacar esse valor tá bom eu vou ganhar dinheiro ao vivo aqui para te explicar como é que ele funciona e como que você pode estar faturando todos os dias tá a única coisa a gente tem que fazer pessoal é encontrar aqui os diamantes então quanto mais diamante a gente encontra mais dinheiro a gente ganha então vou clicar aqui nesse botão vamos lá preciso escolher aqui agora esses campinhos aqui encontrei o primeiro diamante encontrei o segundo diamante vamos tentar encontrar um terceiro encontrei o terceiro diamante eu vou sacar o meu dinheiro aqui ó 370 e olha o meu saldo atualizando ali em cima em tempo real para você poder ver como é que funciona 1660 reais e eu gravei um vídeo explicando a exata estratégia que eu uso para poder ganhar mais de 100 reais por dia nesse aplicativo que você acabou de ver se você quiser saber como funciona essa estratégia clica aí no primeiro link do comentário fixado desse vídeo vai lá assistir o vídeo completo e aprende todo o passo a passo e esse vídeo é 100 por cento gratuita e não é curso que você vai pagar nada não é só assistir o vídeo e aprender a ganhar Bora clica aí no primeiro link do comentário fixado voltando aqui a gente tem a opção de mira e gana né que é para gente poder assistir vídeos tá bom e aqui ele vai entregar vários vídeos para a gente assistir tá bom são vídeos do próprio YouTube pessoal e aqui ó cada vídeo a gente vai estar ganhando cinco pontos esses vídeos aqui eles são atualizados todos os dias tá então você pode entrar aqui por exemplo clica nesse ele vai abrir a telinha aqui para a gente poder assistir tal é só aguardar e pessoal só funciona no celular tá no computador provavelmente não vai funcionar então aqui tá o vídeo do YouTube eu vou dar o play aqui ó esse vídeo tem quatro minutos ó deixa eu baixar o volume e aquele fala a gente tem que ficar um minuto nesse vídeo para poder ganhar pontuação então vou ficar um minutinho aqui e mostrar para vocês os cinco pontos contabilizando para gente aqui certinho pessoal tá terminando aqui um segundinho ó clica em cliente word clica no yes e pronto já contabilizou cinco pontos para gente o vídeo ele vai assumir daqui daqui a pouco é só atualizar a página que ele sai e aí você pode assistir os outros dois vídeos que tem disponível aqui tá vendo volta aqui depois ver se tem mais vídeos se não tiver hoje entra amanhã e os pontos já contabilizou aqui 30 pontinhos tá voltando aqui a gente tem a raspadinha clica aqui em raspa e ganha e aqui pessoal basicamente a mesma coisa da do check-in diário tá deixa eu traduzir aqui ó para vocês poderem ver ele pede para a gente aguardar o tempo tá ele tá exibindo o anúncio e quando acabar o tempo a gente tem que clicar no anúncio fazer o mesmo processo do check-in diário clica no anúncio fica lá né volta para essa tela aqui atualiza a página e faz a raspadinha vou clicar aqui no anúncio ele vai abrir é só isso que tem que fazer tá pessoal não tem muito segredo não abrir o anúncio espera carregar tá normalmente demora a carregar mesmo tô esperando ele carregar aqui pronto já carregou posso voltar atualiza a página tal sempre atualiza e agora a raspadinha tá aqui embaixo raspa e ganha é só clicar clicou ganhamos mais cinco pontos você pode fazer de novo essa raspadinha tá só tem que repetir o processo ali de novo eu recomendo que você volte aqui para a tela inicial faça um visite ganha aqui ou volta aqui na raspadinha tal porque essa raspadinha ela não tem limite pelo menos acredito eu ganhamos aqui mais três pontos ó deixa eu ver se ele contabilizou a gente tava com 30 né ganhamos cinco mais três ó ganhamos aqui então mais três pontos deixa eu ver aqui se ele vai contabilizar mais ó estamos com 38 pontos né ó cliquei aqui tem que ir para 40 ó vamos voltar 40 pontos viu então tá contabilizando bonitinho aqui beleza aqui embaixo a gente tem um visita e ganha que é praticamente a mesma coisa lá do vídeo do YouTube você vai tá entrando aqui nesse site nessa opção aqui tem muito mais opção tal tá vendo aqui ó eu tenho vários sites para gente entrar você clica aqui aí você vai ganhar cinco pontos e tem aqui também de três pontos eles alteram isso aqui cada um dá uma pontuação que quer então entra aí ó eu já entrei tem que ficar 60 segundos aqui nesta página então vamos aguardar e olha aqui já contabilizou os pontos né já acabou um minuto a gente pode voltar aqui e continuar usando aqui os sites tá todo dia você vai fazer esse processo entra aqui e aí você faz as tarefas e volta depois para ver se tem mais mais tarefas se não voltar eles costumam atualizar em 24 horas tá bom aqui embaixo pessoal eles tem também o sistema de indique ganho caso vocês queiram utilizar tá bom você não tá ganhando 25 pontos por cada amigo convidado e o seu amigo ganha 25 pontos ou seja se vocês entrarem aí com o código do canal que tá no comentário fixado juntamente com o link você já vão entrar aqui com 25 pontos beleza código do canal é aquele ali que tá aparecendo aí na tela e tem um link direto também então eu recomendo que que você indique para os seus amigos porque como eu falei ele já está pagando tá em breve eu vou voltar aqui no canal fazendo saque ao vivo com vocês deste site beleza para sacar você vai clicar aqui em carnejar tá ou você pode simplesmente clicar ali em cima tal nos três risquinhos e clicar ali do lado em carnejar beleza e olha só o saque mínimo aqui pessoal muito muito baixo com 1989 pontos você saca um dólar dá mais de cinco reais dá para sacar também que cinco dólares com 9.942 pontos dois dólares aqui ó com três mil novecentos e setenta e oito pontos tá eu não sei porque eles botaram cinco dólares aqui no meio mas é isso o aplicativo no site na verdade já está pagando você que tem iPhone você que tem Android pode utilizar e você vai conseguir ganhar dinheiro porque de novo ele está pagando em breve eu vou voltar aqui no canal fazendo saque ao vivo e mostrando a prova de pagamento para vocês pelo menos até a data da gravação desse vídeo ele está pagando tá não sei até quando ele vai ficar pagando aí não você tá assistindo esse vídeo daqui um ano sei lá se o site ainda tá no ar mas hoje né quando eu tô postando vídeo ele tá pagando então se você quiser se cadastrar nesse site é só clicar no link que tá aqui no comentário fixado tá esquecendo cadastra no site aqui ou baixe o app aqui um das duas clica no link azul você vai lá para o meu site desce até o final encontro o link para poder cadastrar beleza quem gostou é só cadastrar quem não gostou não precisa cadastrar entra aqui no canal tem mais de mil vídeos gente aqui no canal com muitos aplicativos para você poder utilizar e ganhar dinheiro todo dia beleza agora tá aparecendo salve da galera que chega cedo no canal para ganhar salve tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar beleza e se você assistiu esse vídeo até o final comenta aí cachorro caramelo só para saber que você ficou comigo até o último segundo e agora eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso fui